As câmeras de segurança mostram o interior de uma loja de eletrônicos na região central da cidade de Biporã. Esse homem que aparece aí no cantinho inferior, a gente pôde reparar que ele estava mal intencionado. Você percebe que na loja tem pelo menos duas mulheres que provavelmente são clientes que estão por ali. Elas se distraem, enquanto isso ele acaba vendo a oportunidade, pega atrás do balcão um telefone celular, coloca em um dos bolsos e vai embora como se nada tivesse acontecido. Agora, essas imagens já estão em poder da polícia, né? Soldado Nicole, inclusive, está aqui com a gente. Quais as informações que vocês têm, soldado? Por enquanto já sabe de alguma pista, algo que foi repassado à polícia militar quanto ao paradeiro desse bandido? Até o momento nós estamos com essas imagens. É importante que a população que consiga identificar esse indivíduo entre em contato com o 197 ou 181 para que ele seja identificado e responsabilizado por esse crime. Se a pessoa souber quem é ele, então deve avisar a polícia? Exatamente. As imagens estão bem claras, dá para perceber bem as características. Com certeza, logo ele será identificado. Ele foi bem ousado, não se preocupou se teria alguém observando. Por isso é importante as câmeras, mas também é importante que os funcionários estejam sempre atentos, estejam no local a mostrar um produto ao cliente para que isso não aconteça. Obrigado. Obrigado.